Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlogão da Lelê. Eu já tô agora nessa mania de já terminar um e começar outro, pra sempre já ter um começo, porque às vezes eu ficava, ai nem comecei o vídeo, aí eu via alguma coisinha legal, mas acabava nem gravando. Então eu já deixo o começado assim, aí hoje eu vou trabalhar, é um domingo, gente, uma vez, um domingo no mês eu tenho que ir trabalhar, porque o outro eu pego folga, mas assim, eu peguei folga na sexta, então eu fiquei quinta, sexta e sábado em casa, só vou trabalhar hoje, que é domingo, então tá ótimo, descansei bastante, dormi bastante, não tem nem o que reclamar, mas agora já estou arrumada, já é quase na hora de eu ir trabalhar. E aí ontem, como meu horário tá tipo assim, ficar acordado à noite e dormir de dia, eu fiquei fazendo o meu folder, que é pra faculdade, vou mostrar pra vocês. De sustentabilidade, resíduos hospitalares, aí aqui são os tipos de resíduos, e que apenas 60% de todo o lixo hospitalar produzido é coletado de maneira correta. Aí quais são os lixos hospitalares? Aí aqui, uma tonelada de resíduos podem ser produzidos por um hospital de porte grande, aí o papel é a maior parte do fluxo dos resíduos em hospitais, o papel. Aqui, o que são os lixos, né, infectantes, qual o maior risco, qual a cor do lixo hospitalar, como deve ser feito o descarte do lixo hospitalar, que aí pode ser a incineração, que é o mais utilizado, e a esterilização, que seria melhor, mas é muito caro e precisaria de um local maior, então por isso que não é feito. Então é isso, gente, foi o que eu fiz, aí depois eu tenho que fazer a continuidade ainda, eu fiquei 4 horas fazendo esse folder. De verdade, gente, eu fiquei 4 horas, acho que eu comecei meia-noite, eu falei, né, minha mãe foi dormir até um pouco antes, mas daí eu acho que até escovar o dente e tudo, aí eu falei, mãe, eu vou fazer. Aí eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo. Aí quando eu terminei, aí eu dormi, não, fiquei enrolando mais um pouco na cama e depois eu dormi. Mas foi muito bom, pelo menos eu fiz esse folder, achei que ficou bem bonito. Hoje eu vou trabalhar e amanhã eu volto. Ai, gente, eu tô precisando gravar o ovo de Páscoa, que eu comprei do ursinho carinhoso. Já até mostrei no TikTok que eu comprei o verde, que é o ursinho boa sorte, e eu tô precisando da carinhosa, ursinha carinhosa. Mas eu não acho que... Aí eu entrei no iFood e tem na Silvia Jardim, só que lá não abre de domingo. Então vou ver se eu comprei amanhã, aí vou fazer um vídeo só do ovo de Páscoa, porque eu tava super ansiosa pra vir esse ovo de Páscoa. Aí eu mostrei, né, no outro vídeo que eu arrumei, deixei minha mesinha aqui, estou amando essa posição aqui da mesa. E a cama ficar aqui, né, no canto, porque daí fica o climatizador. Deixa eu abrir aqui, tirar. Carreguei meu tablet ontem que eu usei. Vou pegar aqui a capinha. E aí eu vou pegar uns lanchinhos pra colocar aqui. Bom dia, gente. Acabei de chegar. Nossa, eu chego tão feliz em casa. Muito bom chegar. Ter feito mais 12 horas de serviço. Foi bem corrido a noite. Mas, pelo menos, de madrugada só veio duas urinas, né, pra preparar e fazer os exames. Aí depois veio uma criança também pra coletar o sangue. Tá bem difícil a ver, mas deu tudo certo. Graças a Deus. E aí agora, estou desfazendo minha malinha. Minha malinha. Tirar aqui meu tablet, que eu tenho medo de cair. Porque eu deixo a minha bolsa aqui em cima. Quando eu tava trabalhando, teve uma hora que eu tava assistindo um vídeo, e aí apareceu o café da manhã do McDonald's. Ai, gente, eu sei que não é muito. Não deve ser muito gostoso, não, o café da manhã do McDonald's lá, com aquele pão e só o queijo. Mas me deu uma vontade de comer. Aí era pão e queijo. Aí eu falei, ai, quando chegar em casa, eu vou fazer esse tal pão com queijo. Eu tô fazendo agora. Ó, o pão. E agora eu vou colocar o queijo. Nossa, esse queijo tá quebrando. Deve ter derretido. Meu pão ficou pronto. Será que ficou igual do McDonald's, mãe? Parece. Fiquei com vontade de comer aquele do McDonald's. E eu comecei a fazer um cafezinho também, que é pra não ficar acordada. Bem queijudo, eu achei. Acho que do McDonald's não deve ser tão, assim. Você já comeu? Acho que não. Nossa senhora. Que gostoso é do pão. Meu café com leite. Ai, agora sim. Fica acordada. Minha mãe tá inventando de colocar creme de leite. Será que fica bom? Como que eu ponho, mãe? Pode comer assim. Tá bom, mãe. E ela tá com gostei. Mais uma colher. Você pode já? Não, não quero. Eu tinha certeza que você ia tomar. Ficou... Parece que tem uns queijos aqui dentro. Você mexeu? Não. Tem que mexer? Tô mexendo com o garfo. É, a aparência não ficou muito bonita, não, gente. Não dá muita diferença, não, mãe. Não tem sabor. Ó. Gosto dos creme de leite que tá um pedacinho. Aí fica gelado na boca. Não é ruim, não. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu vim aqui no Shopping Velho pra ver o ovo de Páscoa e não tinha, gente. Vocês acreditam nisso? Vou ver o preço desse aqui. Só sobrou mais um urso, boa sorte. E é o que a gente comprou. Eu queria o ursinho, a carinhosa, né? E não achei. Nossa, tem uma música alta aqui, gente. Não consegui ver o preço, gente. É muito pequenininho, ó, o código de barro. E aí não conseguiu ler. Eu deixei aqui. Não é pra ler. Olha, mais caderno do estete. Aqui no R$1,99 tem o Galac. E tá tudo R$44, né, mãe? Vem quantos? R$220. R$220. Ah, tá. A surpresa é R$50. Mas, ó, o prestígio é R$44,90. O passatempo, ó. Aqui é o da Nestlé, né? R$49,90. É verdade. Eu não tinha visto ainda o ovo de Páscoa, ó. Da Nestlé. Ó, o crocante. Amo crocante, gente. R$44,90. E o carimbo, que eu não tinha visto ainda aqui na minha cidade, ó. Baby Alive. Tortuguita. Bastante, né? Eu não tinha visto no Caribe, ó. E R$44,90. Ó, a surpresa tá R$0,59. E vence dia 19. Hoje já é dia 16. E tem essa soda também, que ela tá R$1,79. Mas eu não achei a data de validade ainda. Ah, tá aqui. R$24,00 esse aqui. Então, estamos levando esse pudim, que é uma delícia. A soda, a suquita, bolacha e tomate. É, gente. Infelizmente, fomos também no shopping novo. Só pra ver se tinha o urso em carinhos. Nem chegou nenhum ovo. De passo, não tinha nenhum. E aí, a gente voltou pra casa. Na verdade, a gente passou no mercado pra comprar pepino pra fazer o lanchinho. Gente, é muito gostoso esse lanchinho. Super fácil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe, ela é ralar aqui. Fala, mãe. Pepino. Cortou, né? O pepino assim, ó. Bem fininho. Isso não tá perfeito não, gente. Aí, coloca sal pra soltar a água. Aí, você tira um pouco dessa água. Aí, minha mãe vai tirar. Aí, eu vou passar maionese aqui no pão. Vou pegar essa daqui. Essa maionese. Dos dois lados. E aí, coloca o pepino. Gente, ficou uma delícia. Viu? Tomate, né? Ah, é? Vai tomate? Vai tomate. E tomate, gente. Depois eu mostro como que ficou o lanchinho. Ó, aí recheia assim, né? Passei a maionese dos dois lados. Recheia. Coloca duas rodelinhas de tomate. E fecha. Aí, depois tem que cortar. Tem esse aqui. Como é que eu passei a maionese? Aí, corta assim pra ficar uma rodelinha de cada lado. Gente, de verdade. Ficou um lanchinho muito gostoso. Muito rapidinho de fazer esse lanche, né? Só que um pepino, gente. Só deu pra fazer quatro lanches. Então, deu dois pra mim e dois pra minha mãe. Ó. Aí, ficou assim, recheadinho. Aí, deu tomate. Nossa, meu, é muito bom. Muito gostosinho. Até porque eu coloquei em festinha, né, mãe? Eu não lembro se eu falei. No pepino tem que colocar um pouquinho de sal, né? Pra desidratar. Aí, ele sai a água do pepino. Aí, minha mãe apertou. Por isso que ele ficou assim, bem murchinho. Aí, tirou a água e depois colocou no lanche. Eu tinha esquecido desse lanche, mãe. Muito bom. Minha avó que fazia muito. Ela também esqueceu. Eu acho que foi muito tempo que ela não faz. Mas é muito bom. Gente, no vídeo, eu só abri e mostrei os ursinhos. Porque, realmente, eu não tô podendo comer chocolate ainda. Estou na promessa. Até dia 8 de março. 8 de março eu vou comer. E eu vou mostrar aqui no canal. Comendo chocolate. Tipo assim, depois de um ano. Fiquei um ano sem comer chocolate. Tanto que eu tenho uma musiquinha pra minha cachorra. Que é assim. Boni, gosto mais de você. Com que mãe? Gosto mais de você. Ai, agora eu quero falar. Esqueci. Gosto mais de você do que chocolate. Porque chocolate eu vivo sempre. Porque eu vivi um ano sem chocolate. Mas você não. Eu falo assim. Ai, que vergonha. Ai, eu preciso da dita cuja. Pra me falar. Eu venho assim e falo assim. Boni, eu amo mais que chocolate. É mesmo. É isso mesmo. Porque chocolate eu vivo sem. Mas você não. E ela se derrete toda. Vai, Boni. Vai. Se derrete. Se derrete. E ela sem saber o que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Tchau, Boni. Linda. Gente, minha mãe. Ela compra uma batata. De um real, gente. De verdade. 99,5 quilos. Ai, gente. Olha como que ela é moreninha, gente. Ai. É mochinha. E a Boni, ela ama batata, gente. Do McDonald's. Boni, esse aqui é batata, Boni. Gente, eu juro pra vocês. Ela só gosta da batata do McDonald's. Tá, meu Boni. Tá. Não, esse não. Olha, é disfarçando. Não disfarça não, tá. Ai, oi. Não, não quer não. Gente, peguei, ó. Um pouquinho de batatinha. Ai, gente. Mas por um real. Tá ótimo. Tem um cheirinho queimado. Então, o preço normal dele é 18 reais. Mas sabe quando o iFood você não usa muito? Minha mãe quase não usa. Aí tem muita promoção de um real. O meu não tem. Aí ela fala, tá, um real. Vamos pegar? Vamos. É, não é uma batata do McDonald's, né? Já pude nem reconhecer. Mas é comível. Ai, bom dia, gente. Não sei nem como que tá esse vídeo. Acho que eu só mostro na hora que eu vou comer. Eu não sei porquê, eu lembro de gravar. Antes eu não lembrava de gravar. Agora eu lembro de gravar só na hora que eu vou comer. Minha mãe fez mini pizzinha. Eu acordei bem tarde hoje, gente. Acordei, já era mais de duas horas. Aí eu tomei banho, lavei o cabelo. Porque tava muito, muito encebado. Aí ficou, tipo, duas e meia, mais ou menos. Aí eu fui imprimir um folder. Que depois eu mostro pra vocês. Que é o da faculdade, né? Que tem sustentabilidade. Aí essa sustentabilidade você tem que levar pra algum estabelecimento. Eu achei mais fácil fazer onde eu trabalho. Que é num hospital. Aí eu vou mostrar pra vocês a arte que eu fiz. E aí eu ainda tenho que achar alguém pra tirar foto com o meu folder. Eu acho que é a parte mais difícil do que fazer o folder. De montar, tudo. Porque eu fiquei quatro horas fazendo. No Canva. Fiquei quatro horas. Isso porque eu sei mexer mais ou menos. Aí eu fico pensando. Que nunca fiz um folder na vida. Porque eu já tinha feito. Uma vez que era trabalho do meu irmão. Que você lembra o tema, mãe? Uma era de viagem, não é? De viagem? Eu acho que era o que eu falo. Ah, não lembro não. Eu lembro que eu ajudei a fazer. Mas eu não lembro o tema que era. Então eu já sabia mais ou menos como ter um folder. E com o Canva ficou muito mais fácil. Que na época eu fiz no Photoshop. E tipo assim, no Photoshop você tem que fazer do zero. E no Canva não. No Canva você pega o modelo. E vai montando. Tipo assim, do jeito que você quer. Colocando a imagem. Tem algumas partes que eu acho meio difícil. Do Canva. Mas não foi. O difícil é que eu tenho mania de dar Ctrl Z. E Ctrl Z não volta. Ele apaga tudo. E aí tipo assim, eu apaguei umas quatro vezes o meu trabalho. E é isso, gente. Aí depois eu mostro pra vocês. Eu vou comer essa mini pizza. Eu vou gravar pra mostrar pra vocês. Que delícia que tá. Olha só essas mini pizzinhas. Fala a verdade. Ficou lindo, né? Olha isso aqui, gente. Ai, bom dia, gente. O dia que eu vou trabalhar. Eu fico tipo assim. Não é como fala? E eu fico. Nossa, gente. Quando eu chego em casa. Depois de me plantando 12 horas. Eu fico péssima com as palavras. Mas o dia que eu vou trabalhar. Parece que nada rende. Eu acordo tarde. É que eu também vou dormir tarde. Aí eu acordo mais tarde ainda. Aí eu tive que tomar banho. Pra lavar o cabelo. Porque quando é só pra tomar banho. Pra ir trabalhar. Eu não posso tomar banho. Antes de eu ir trabalhar. Aí quando é pra lavar o cabelo. Eu tenho que tomar banho quanto antes. Porque senão esse cabelo aqui não seca. E aí eu ia mostrar lá o folder. Tudo que eu fiz. E aí eu esqueci. Né? Porque eu ia trabalhar. E aí eu... Esqueci. Tá, gente? Eu vou mostrar. Aí, lógico, né? Que aqui é tudo que eu estou guardando. Que eu acho importante. Do meu curso. Aí eu coloquei. Acho que aqui pro final. Ai, peraí. Senão vai cair, gente. Ô, meu Deus. Só que eu tô querendo gravar. Aqui. Ficou assim, gente. Desse jeito. Aí dobra em três, né? Aí a partir daqui. Eu vou deixar guardado de lembrança. Aí aqui eu falei sobre os resíduos hospitalares. Tipos de resíduos. Porque o tema é sustentabilidade. Aí resíduos hospitalares. Aí eu falei que 60% são produzidos, né? De lixo hospitalar no Brasil. Aí coloquei. Uma tonelada. Não sei o quê. Quais são os tipos de resíduos hospitalares. E aí qual que seria a intervenção? Eu acabei usando na onde que eu trabalho. Que é um hospital. Que eles fazem sim. Coleta seletiva de papel, plástico. Papel, plástico. E aí também acho que tem metal. Se eu não me engano lá. E aí na coleta de sangue. Que é o que eu mais faço. A gente usa muito. A gente produz muito lixo. Tanto plástico quanto papel. E na coleta a gente acaba o quê? Colocando tudo dentro da luva e jogando fora, né? Que é no lixo infectante. Que é o branco. Aí o que eu fiz? Pra gente colocar esse aqui nos carrinhos de coleta. Essas duas caixinhas. Aí eu coloquei vermelho, né? Que é a cor do plástico. E azul pra cor do papel. E... Ai gente. Uma mão é péssima, né? Pobrinha. E aí... Ah, consegui. E aí andar assim nos carrinhos. Aí eu tirei foto lá como seria. Aí na hora da coleta, na hora que já produz o plástico, coloca aqui. Ai, papel. Já coloca aqui. Eu usei, gente, de verdade. Eu gostei do... 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 Como que poderia ser usado. Porque mesmo que é muito prático você pegar tudo, enrolar e colocar numa luva, não é o certo. Que na verdade a gente deveria trazer e separar no lixo lá no laboratório. Mas ninguém faz isso. Então, a gente acaba não separando tanto essa parte da coleta. Eu achei super inovador. Não foi minha ideia, tá? Foi a ideia de um colega de serviço. Que ele falou que ele acha isso muito importante. E eu achei super legal a ideia dele. E aí ele falou que eu podia usar. E eu achei muito legal. E eu fiz o trabalho em cima disso. Ai, gente. Eu tirei pra explicar como que é. Então, aí você... O folder dele geralmente é assim. Eu já tinha feito o folder antes pro meu irmão num trabalho, assim, de escola dele. Eu não lembro nem que tema. Porque eu acho que eu falei isso, né? Ontem. E aí eu já sabia mais ou menos como que era. Mas, naquela época, eu fazia 100% no Photoshop. Então, assim, tudo. Cada detalhezinho, assim, eu tinha que fazer do zero. No Canva, gente. Quem precisa fazer, ó. Super indico. Eu tenho Canva pago por conta do YouTube. Eu faço muitas thumbnails pelo Canva. Eles... É maravilhoso. Os templates, as coisas já pré-prontas, né? Me ajuda demais. Porque, assim, eu consigo fazer vários tipos, né? Porque sempre eu tava fazendo igual. Porque, assim, Photoshop é ótimo pra edição. Mas tem que ter muita, né? Conhecimento. Então, acaba que ficava muito simples o meu... Minha thumbnail. E aí, com ele, também, eu consigo fazer esses folders, ó. Aí, eu coloquei a logo da Unifates, que é onde eu tô fazendo a faculdade EAD de terapia ocupacional. E aí, é que eu fiz o folder. Gente, dá trabalho? Dá. Mas, tipo assim, eu achei que pra ser EAD, tem que ter alguma coisa, assim, pra dar um pouquinho de trabalho, né? Se não, também, né? Uma faculdade também tão fácil de fazer, também não teria graça. Aí, eu vou mostrar aqui no computador. Ó, aí, aqui, eu tinha colocado pra imprimir. Aí, eu fiz assim. Aí, depois, coloca pra imprimir. E, graças a Deus... Gente, eu não sabia que eu ia usar tanto uma impressora. Mas, se vocês vão fazer, principalmente, EAD, tem uma impressora. E aí, ó. Aqui. Aí, eu vou mostrar o relatório. Ah, aqui, ó. Que eu ia mostrar. O que que, geralmente, as pessoas fazem, e não é certo, tá, gente? É todo esse lixo de uma coleta só. A gente pega tudo, enrola em tudo, assim, numa luva, e joga no lixo infectante. Não é o certo. Então, tipo assim, precisa... Ó, mas tem lixo de... Ah, é o verde. O que que é o verde, gente? Sabe que eu nunca prestei atenção no verde? Porque eu sempre jogo papel e plástico. Aí, ó. O que que eu acho? Aqui tem um carrinho de coleta. Aí, eu coloquei as duas caixinhas aqui. Eu fiz isso hoje. Então, eu tenho a foto só aqui no meu celular. E aí, tudo que é plástico, joguei no plástico. Tudo que é papel, coloquei no papel. E eu achei que dá bastante lixo, viu, gente? Então, assim, se colocasse pro dia a dia, ia ser muito bom pra reciclagem. E aí, é isso. Aqui, gente. Eu passei no WhatsApp pra mostrar. Ó, aí eu consegui, ó. Eu fui em três coletas agora de manhã só pra testar. Aí, eu coloquei. Eu mostrei, ó, gente. Como que realmente dá em três coletas. Olha quanto plástico que já deu. E olha quanto papel. Agora, você imagina um plantão inteiro. Ó, porque eu tinha feito... Dá pra até ver. Eu fiz três coletas. Aí, na luva, eu só coloquei o algodãozinho, né? Que não tem como separar. E aí, ó. Plástico. E quanto papel? O papel é menos. Aí, ó. A luva como que fica. E é isso. Gente, na hora que eu vi que tinha que fazer essa atividade prática, eu me assustei. Eu falei, nossa, né? É tipo assim, ainda sustentabilidade, né? E eu tô assim, doida pra fazer a matéria mesmo de terapia ocupacional. Eu queria que já começasse, assim, falando terapia ocupacional. E tudo que realmente foi de terapia que até agora teve no meu curso, eu coloquei na minha pasta e no meu caderno. E, por enquanto, agora tá sendo, por exemplo, teve essa de sustentabilidade e a cada três meses eles liberam mais matérias. Aí teve sustentabilidade, teve expressão e... Ah, é sobre a linguagem portuguesa, língua portuguesa, né? As linguagens que existem, comunicação e expressão, a matéria. E o outro que é alguma coisa de... Ai, gente, que ruim minha memória de manhã de biologia. Alguma coisa assim. Então, essa é muita introduçãozinha. Eu já queria ir pra terapia ocupacional, assim, direto e reto, né? Mas quando eu vi, eu falei, nossa, gente, acho que eu não vou dar conta. Mesmo pensando, vou fazer lá onde eu trabalho, né? Que graças a Deus eu consigo ter essa liberdade também. Ah, e eu tirei foto também pras pessoas que eu entreguei o folder, expliquei o porquê que eu tava fazendo aquilo, tal. As pessoas acharam super legal. Ainda mais que eu fiz sustentabilidade de resíduos hospitalares. Todo mundo que ganhou o folder trabalha num hospital. Então, tipo, esse pessoal gostou bastante. Eu também gostei de entregar, o pessoal foi super receptivo sobre isso. E aí eu falei, ah, é legal, gente, de verdade. Se você tiver algum estabelecimento que vocês tenham mais, assim, não intimidade, mas que vocês conhecem mais pessoas, é melhor. Porque, ah, se eu, por exemplo, fosse num lugar que eu não conhecesse ninguém, não sei, gente, eu não tenho capacidade de já ir falando, ah, eu tenho que tirar foto de vocês, né? Aí é isso, gente. Eu gostei bastante dessa matéria. É mesmo tendo dado, mesmo dando trabalho, mesmo dando trabalho, eu gostei. Gente, eu sou muito ruim de manhã cedo. Nossa, as palavras não vem, eu tô precisando é dormir mesmo. E meu horário tá muito ruim. Queria tanto arrumar meu horário, mas tá muito ruim. E aí eu tô conseguindo, ó, por exemplo, agora são 7h25. Aí eu consigo dormir lá por umas 8h30, 9h da manhã. Tô acordando umas 3h da tarde. 2h30 quando é muito cedo. 3h30 quando já tá estourando. E aí eu acordo, aí eu vou, faço algumas coisas. Eu gosto de estudar de noite, tipo assim, bem de noitão. Tipo, 10, 11h da noite e pegar, tipo, até umas 3h, 2h, 3h da manhã, da madrugada. E aí eu consigo dormir, aí eu vou acordar lá pras 2h da tarde, gente. Ai, o horário ruim. Ruim assim, eu consigo dormir super, descanso super, mas é um horário ruim pro corpo, eu acredito, né? E é isso, gente. Agora, eu vou finalizar esse vídeo, porque eu nem sei como que ficou esse vídeo. Acho que eu fiquei mostrando só a comida e aí eu ia esquecendo de gravar, porque também não aconteceu muita coisa. Eu acabava não gravando. E aí, no final, eu falei, não, eu preciso terminar, porque senão a gente acaba meio que perdendo o vídeo, né? E é uma coisa que aconteceu, eu tenho que mostrar. Mas agora, minha mãe vai no mercado, eu nem fui junto, porque a tarde eu vou ajudar ela. Eu vou dormir, ela foi no mercado, ela vai fazer espetinho, porque sábado a gente vai lá buscar meu irmão em Dourados. Porque ele vai ter mais quase um mês de férias. Então, assim, minha mãe, todas as férias que meu irmão tem, graças a Deus, ele consegue, porque ele não fica de DP, não fica de exame. Então, a gente consegue pegar e ele fica o máximo de tempo com a gente. É pra ele descansar também, né, gente? Ele descansa estudando, mas ele descansa aqui, então isso tá ótimo pra ele. Aí a gente vai buscar ele, então a gente vai fazer tipo uma marmitinha e eu vou mostrar pra vocês a produção. E eu acho que minha mãe também quer pintar o cabelo pra viajar, então aí eu vou mostrar no outro vídeo. Aí vai ser um vídeo mais, acredito que mais, mostrando mais coisas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês tiverem alguma dúvida da graduação, pode deixar aqui embaixo. Eu vou fazer mais estudo de vlog. É que eu estudo tão de noite e é tão tipo eu estudando, assistindo a aula, que eu achei que ficava muito repetitivo. Achei que eu gravei muito, né, sobre isso. Mas daqui uns, ai, um ano, dez meses, pelo menos, eu quero falar meu ponto de vista sobre a graduação. Se eu achei boa, se realmente vale a pena. Eu tava assistindo vídeos de pessoas que tá fazendo nessa instituição e gostou. Eu achei que ela tem a mesma opinião que a minha, tipo assim, que é muito bom. Mesmo tendo essas atividades práticas que dá trabalho de verdade, mesmo assim eu achei bom. E aí eu vou querer falar meu ver, eu quero mostrar também um pouco da interface deles, tal, como que eu tô estudando. E eu adianto, gente. Aulas, faculdade e AD, tem um tablet. Porque, gente, o tanto que eu já salvei de PDF e eles disponibilizam muito, muita apostila, né. Então, por exemplo, a apostila de cada matéria tem umas 30 páginas, alguns chegam a 60 páginas. Acho que 30, 40, 50, é umas 60 páginas no máximo. Imagina se eu fosse imprimir tudo. Teve até um rapaz que eu assisti que falou assim, ah, gente, vale a pena ter na estante. Mas, tipo assim, se fosse pra imprimir todos, eu imprimiria já de terapia ocupacional, acho que eu ainda tenho essa vontade de imprimir e encadernar. Mas, assim, se for imprimir todas, e eu gosto de ler, assim, tipo, não na tela do computador, mas no tablet eu já tenho mais costume. Então, assim, pra mim é ótimo, porque eu não gasto imprimindo tanto, né, gente. Porque, assim, é gasto, né, de dinheiro. E depois eu ia querer encadernar mais um gasto, né. Então, assim, no tablet é caro. É, mas também depois se você economiza com papel, com caneta, com tanta coisa que, olha, e eu já tô com ele uns 2, 3 anos, já economizei muito, gente, de verdade. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado. Estou muito feliz de estar conseguindo postar os vídeos e não faltar com esses vídeos de terça, quinta e sábado. E me sigam lá no TikTok. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau! Tchau!